Vítima Maria, quem tá chamando o Enzo aqui? Vítima Maria. Talvez... Salve, eu levava três anos. Tá o quê no bagulho? Eu tenho três anos. Três anos? Não, você tem três, eu tenho dois. Tenho três anos. Mentira, a mãe tá mentindo. Tá mais novo que o neném. Mentira. Liga a hora que aconteceu. Me ajuda. Sofía. Eu vou falar uma terceira, sabe? Góia. Cada um? Fácil. Vai com os carrinhos não? Relaxa, eu não tava passando essa ponte não. Eu tava segurando. Né, Sofia? Dessa vez a Sofia vai aparecer mais. Bruno, se liga, Bruno. Falou que é cada um? Que que foi? O que foi, neném? Meu dedo, dentro do meu olho. Por quê que você fez isso? Fez sem querer? Hã? Fez sem querer. Não quero. Não quero. Mas tá difícil, né? Não quero engraçado. Não quero engraçado. Tô viciado nesse jogo aqui, mano. Top. Top esse jogo. Ó, joga. Eu esqueci de fazer compra, né? Esqueci? Esqueci. Tá, pode deixar que eu esqueça. Pai. Caraca, Simone. Vai encher a cara mesmo, hein? É pra mim? Tá doido? Nem álcool não bebo, nem champanhe. A gente veio pra fazer a compra do final do ano. Tá levando só a Red Bull até agora. Não é pra mim não, filho. Hã? Nem bebo. Isso é bom. Aí mandou trocar, mandou pegar cinco lá. Olha. Caraca, vocês devem ficar cacetados, hein? É, né, filho? Ficar bêbado de Red Bull. Eu falei, a gente veio pra fazer a compra do final do ano, aí já tá fazendo o quê? Ah, já compramos duas crianças, já. Já compramos duas crianças. Ah, mas... Não, até que não sobrou não, viu, Amanda? Sobrou os filhos que eu levei. Não, eu já comei dois dias e ainda ficou. Ah, Deus. O objetivo é o quê? Qual que é o objetivo? O objetivo? É. A gente compra um frango ali e despenar. Talvez a gente tenha igual o outro que a gente comprou outra vez. Nas compras. Sofia no celular. A Sininho. A Sininho faz isso quando? Quando será que ela faz isso, hein? É pras comemorativas. A Sininho, a Sininho garpa. Quando vê alguém. Eu só não vou falar nome. Não pode falar nome, né? Não, nome depois do processo. Pra casa, nós dá uma geral lá atrás. Já abre um refri, já precisa levar isso daí. Vem a gente, Amanda. A gente vai fazer o quê amanhã? Ele desligou de novo. Trabalhar. Ele deixou no saco. Olha lá o punaguinho. Ó, eu coloquei dois lugares. Tem esse daqui no Guarujá e tem esse daqui. Eu coloquei. Ele cobra 180, mas tipo 180 por noite. Aí ele tem... Aí tipo, eu coloquei um sábado. Um sábado e o domingo. Aí ele deu tipo, cento e duzentos reais mais ou menos. É um dia e uma noite, na verdade. É, dois dias e uma noite. Vou arranjar um rolezinho, né? É. Tá bom, né? Pera aí, vou te dar. A internet aqui tá muito ruim. Só deu certo jogar esse joguinho aqui que ele curte do carrinho. Não sei o nome dele. Mas ele joga muito. E as compras continuam. E fechar um sábado, entendeu? Fala assim, ó. É sábado aqui. É que o problema é que quando o William fala esses bagulhos aqui, a gente fica tipo, não, vai fechar, vai fechar. Mas vai. Chega janeiro, a louco na guia. A gente não vai. Mas não é. Ó, eu vou defender. Eu vou fazer uma defesa em questão a isso. É porque assim, ó. A gente combina no começo do ano que vai fazer alguma coisa no final. Só que durante o ano a gente faz, faz, faz um monte de coisa. E quando vai fazer o que a gente combinou, já não tem dinheiro pra fazer. Já gastou tudo. Gastou o quê? E filho? É, é dessa vez. Filho, setup, câmera. Não, nem vem. Nem envolve. Porque a câmera eu terminei de pagar esse ano, tá? Ah, que a Amanda tem medo. Mas a gente tava falando de fazer um rolê de cruzeiro. Mas ela falou, não, a gente não faz porque eu não tenho medo, eu não gosto. Ah, isso e aquilo. Bolo voando no alto que na água. Para, Simone. Você não tem coragem de fazer um cruzeiro, não? Não. Lógico que é. Que? Fala aí, William. O bagulho é um... É um... É um... Só que ele fica gostoso com amendoim, amêndoas, é... Tá sendo parado. Ele é aquele fininho, sabe? É. Ele é chocolate bem fino, bem granoso. Bem escuro. Bem fininho. Pra quem nunca fez, fica bom filho. É, tipo a Amanda. A Amanda faz tanta coisa a primeira vez e fica tão bom. Né, irmão? Quer que eu humilhe ou enrede nacional? Não. Não, não tô falando mal. Pelo menos o meu ovo não fica frito. Não, não é normal. Deixa que... Frito o ovo sai mole. Foge! Foge! Não, não deu. Cala a boca. Pra você, receita da mãe dela e ela me dá a receita. Eu acho muito... Agora ela faz esses loucos pra vender, né? É bom. Lá em casa ele fala mal. Fala mal do Alex. Vai, o Alex é legal falar mal. Fala aí. Ah não, mano. O Alex é... Você é louco. Dá não. Gente boa demais, Alex. Muita gente boa. Fico até triste quando eu não vejo ele. É, irmão. Enfim. Final de semana ele esquece que nós existe. É do Luiz, velho. A mãe é mais do Luiz. Ah, tá. É Helman? É Helman? Não pode ser. Não, é pote de 5 litros. Não pode ser menos, não. Não, olha aqui. Eu paguei R$430 nessa bermuda. Olha aqui o que eu fiz na bermuda. Mas aqui... Já passou o esmalte aqui, ó. É só passar o removedor. Olha aqui, Amanda, ó. Fiz a unha dela. Ixi, já tirou. Ai, meu Deus. Ele tá fazendo a unha da menina. Isso é um esmaltinho só que eu comprei pra ela. Tá fazendo a unha. Que isso? Mostra a futil a unha. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. É base. É base. É base. Mentira. Deixa eu ver. Cadê o helicóptero? Ó, achei. Você achou um helicóptero, mano? Eu não consigo. Mas não dá pra subir. Tem que comprar ele. Você tá conseguindo ganhar? Sim, Maria. O que? A do Minion. A gente é... Como é rico, a gente opina pra mais barata. Como é rico não. Come muita bolacha. Enquanto não acabar, não para de comer. Nada a ver. É, sim. Quem falou isso? Todo café que você vai tomar, você come uma. Uma bolacha? E uma inteira. Uma só. Um saco inteiro. Mentira. Olha quem fala. Olha o Ilha aqui, ó. Ficou suco. O passado é hoje, ó. Olha quem saiu com a Simone hoje no rolê na Matheus Beari. Puta merda. Acabou o dinheiro do Ilha. Shortinho. Acabou o dinheiro do Ilha. Mentira que eu não saio com o shortinho. Acabou. Acabou o dinheiro do Ilha. Ficou duro. Eu ia falar. Tenho seis reais no bolso tinha lá em casa. Não é, amor? Seis? É. Acabou o dinheiro do cartão. Acabou o crédito do cartão. Cartão, coitado. Tá tudo bloqueado. Eu ia parar de gastar esse cartão. Se não, o Jader não quer ir pra praia nenhuma. Ah, mas o cara deve pro Ilha. Então é muita grana, né, o Ilha? Aham. É muita grana. Tá acabando. Tem muito dinheiro aí. Mas não deixa ele fazer. Não costuma desse jeito, ó. Isso, ó. Pode ver se tiver duro. Isso é cremen. Isso é cremen. Não, embaçado você não pode abrir duro. Você é cremenhosa. Toma batata. Toma batata. Não, valeu, mano. Obrigado. Valeu mesmo, hein? Aí, Ilha. Isso é um bom sinal, ó. Ê, caralho. Vai ter janta em casa. Mistura. Ê, vai ter janta em casa. Só péssimo. Vai ter janta em casa, caramba. Não faz. Eu tô muito feliz hoje, mano. Vai ter batata pra comer em casa com arroz e arroz. Tem gente que não tem nada. Chupa. Chupa. Vamos levar um? Quatro unidades. Sai isso aqui ou sai isso aqui? Ai, é por unidade. É, mas só que é o... Não, mano. Vem um monte dentro, mano. Não, mano. Não viaja, ó. Um desse. Saco com quatro, sai quarenta e dois. O quê? Caixa. Caixa, Amanda. Caixa. Aí é caixa. Não viaja. Será, mano? É a caixa. Não viaja, você é doido. É a caixa. Esse daí é... Não, é, mano. Isso daqui é dois e pouco. Três e pouco no Caipur. Pode olhar. Aqui tá escrito, ó. Tá, ó. A caixa fechada, no caso. Isso daí é o saquinho. O saquinho vem quantos dentro? Quatro saquinho. Não, vem mais. Vem quatro. Se chegar lá e for quarenta e dois paus, você vai tomar uma lá. É só tirar. Se for quarenta, tira. É bom, Caipur. Aí você pega ali o mais fino. O que tem mais gelo. Quanto que é esse? Cinquenta me réis. Cinquenta reais, sabe? Você dá cinquenta real com álcool? Com álcool? Com álcool? Temperado? Isso é verde. Esse daí é o absoluto valor. Ó, esse tem temperado já, ó. Mas, Simone, o tamanho nem sempre é o que significa que é o cravo. Às vezes é só gelo. Azeite e ervas, isso aí. E esse é maconheiro, deixa quieto. Então, o que? Pó e craque? É, pó e craque. Esse é o fino. Esse é o mais ou menos fino. Enzo, fomos abandonados. E você no jogo ainda, né? Você já pegou moeda? Não, eu já ganhei tanta moeda. Tem três. Quantas? Vixe Maria, tá lá, ó, ó, ó. Quantas moedas que você ganhou? Vixe Maria, é o mapa? Não, você comprou o carro. Meu do céu. Comprei um carro. Pode ser, né? Peguei ovo vermelho. Ah, que delícia. Doença compra. Pode ver, não tô falando que é ruim. Você não come ovo. Obrigatoriamente. Polícia, contando a vontade. Não é, porque assim, ó. Tem gente que tá acostumada a fazer churrasco no final do ano e tal, ou no começo. Mas, mano, tá muito caro agora. A carne tá muito cara. E a gente viu uma pesquisa que falou que o ovo tá suprindo a necessidade dos nutrientes, né, mano? E a carne dá. Então, eu não tomo ovo. Tome ovo. Tome ovo. Eu não como ovo, mas... Tome ovo. Ai, uva passes. Frango só dá, mano? Cheça? Nossa, mano. Vai sobrar. E a uva? Quanto você pagou na caixa de uva na feira? É que é mochinha. Tá ruim? Põe durex nas caixas, porque as pessoas abrem pra comer isso daí. Dá um pedaço. Ninguém tem permissão, mas todo mundo abre e come. Simone. Simone, você tá fazendo o Enzo de creminoso. Agora, amor, é um creminoso. Pior que feio. Quando é homem, o bagulho é louco, hein? Você é menina, ela tem uma cheia. É loira. É, você faz isso porque ninguém ia desconfiar dela. Burguenzinha. Eu nem comi esse bagulho. Gostoso, é docinho. Agora aquela lá que era vermelha. Puta, aqui dá até um negócio no olho. É, aqui é ameixa. Eu gosto, eu gosto de ameixa. Muito bom. Vou passar um pouquinho só pra enfeitar. Só pra enfeitar mesmo. Tá. Ela dá até um títulos olhos. Todo dezembro ele passa assim. Que dia que eu seguro, Fernando? Ah, não sei não. Aí eu abri lá dia 26. Estourou. Eu esqueço. Pesou? Pesou. Eu já peguei. Ah, pegou o quê? Pera. Pera. Ah, o pai também quer. Tá gostoso, né? Coi, ó. Coi, ó. Coi, ó. Coi, ó. Hum. É o procedimento de compra. Vai. Passa lá no... O leitor. Tudo isso tem ali no desenho na tela. Tá bom. Esqueci desse detalhe. Você é ruim de estacionar. O bicho é ruim de parar. E agora o nosso ponto de vista mais maravilhoso dessa hora, que é a alimentação, né, mano? A gente gosta de se alimentar, então temos que comer. Temos que comer, descansar um pouquinho e rechear o bucho. Tamo vendo. O que que você vai comer aí? Você vai comer lanche ou sorvete? Sorvete. A fila da peida. Vem aqui, ó. O carro, vem pra cá. O que pedir vai comer, viu? Vem pra cá que tem carro. Esse Burger King é novo, rapaziada. Faz tempo que tá na quebrada. Aquele de 20, tá? Hã? O de 20. O que? Lanche, né, Su? Porque vem batata. O de 20 leal? Ah, vem batata. O de 20 leais. Vem lanche, vem o refri e o nuggets. A gente saiu porque a Manu queria tomar um sorvete, né? Na verdade. Aí... Falamos, não, quer saber? Em vez de tomar um sorvete, vamos comer um lanche, né? Lanche é melhor. Não joga frita? Com o que, Ju? Não joga frita? Pra Ju comer aquele nuggets duro, seco. Eu sabia que eu comprei ontem que não tava. Mas isso aqui é sorvete. Não tem jeito, moleque. Só quer tranqueira. Qual sorvete você quer? Você vai pegar. Minha mãe tá pegando. É de 7,50 pra lá. Mas qual que é 2,15? Cheddar. É, o Zetiap dela chama a minha, amor? Onde que é? Aquele lá. Você não gosta de levar assiminho. É quase perto da DJ. Passei lá pra comprar uma coleira, né? O cara tá no banho no cachorro. O cachorro tava assim... Ai, 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 ai. Gritando esse bolo, gritando mesmo. O cara gritando ele com força mesmo, sabe? Secando ele com tudo assim. Ai, ai, ai. Tá machucando o bichinho meu modo? Não, não. Vamos ver esse bolo imitando um corpo. Não, não. Não, não. Já era por hoje. Já o lanchão velho comido. A gente tá rasgando o sorvetinho dele. Agora a gente vai começar a jogar, né, hein? Tá dentro do caracol, mãe. Do caracol. Vou jogar, hein? Vamos lá. Ô, meu Deus. Mas tá de frio. A filha ganhando a megacina. Não, o Fernando fala já tô rico. Aí tô rico. Não era pra tá, não. Já deva trabalhar na segunda, hein? Ou você tá fazendo jogo solo? Jogo solo é foda. É... Call of Duty? Tá muito venciado. É... Ó a gente no vídeo. Hã? É o vídeo. Não queda. Nossa, aqui tá quente, parece. Quente. Mas isso não parece um freezer, velho. Tá mais gelado que o refrigerante. Parece que tá quente, né, neném? Que? Eu tenho que pegar a tela do chão. Pegou? Ô. Credo. Nossa. Ô, ele pegou, fez mó cena com o saquinho. Aí, do nada, puf, deixa eu cair um monte. Nem sei pra que que cê pegou as batatas. Ainda só tinha dois, só trouxe um pacote só. Tá caro o negócio. Tá caro, foda. Tô que nem eu já... Aí, Luiz. Aí, Luiz. Batata come, hein? Ainda bem que cê vai ver esse vídeo bem depois. Que caro, viu? Amigado. Bom, família. Oi, eu só quero fazer um comentário que hoje teve um inusitado. Eu conheci um moleque hoje no mercado onde a gente foi. Que ele pediu pra conhecer o canal. Foi muito massa, moleque. Gente boa. Então, vou deixar aqui um salve pra eles. Esqueci de perguntar o nome. Mesmo assim, se você estiver vendo esse vídeo, comenta aqui embaixo seu nome. Que eu vou mandar um salve com certeza. Beleza, meu querido? Então, eu vou ficando por aqui. Se gostou deixa o like, compartilha o vídeo. Tamo junto. É nóis. Valeu, falou e fui!